Teste do Golvo no pronto-socorro do Hospital Albert Einstein Tirando um paciente do carro Isso, essa parte da etiqueta é pra baixo, exatamente Como ele é poliéster, ele desliza bem É como o seu tecido lá Os próprios profissionais do Hospital Albert Einstein Que tem muita experiência Em tirar um paciente do carro, mas sem o recurso do Golvo Agora com o Golvo, tem que tirar lá, aqui É, eu achei que ia tirar por lá O seu, eu cheguei pra ele, nem vergonha Quanto que você pega? Não, o aparelho aguenta 200 quilos, não se preocupe o paciente Quanto que você pega? Ah, mas se você pega o João, não tem problema não O problema é mulher E a senhora vai suspendendo a perna dele até sair Eu que vou ficar aí no pronto-socorro? Tá certo Agora? Aqui, conforme eu vou lá, é subindo agora Ou se você quiser fazer, pode ver se você quiser Não é melhor fazer, não é só pra... Não é melhor fazer, não é só pra... Agora eu vou controlando aqui, é Aqui, tem que ver se você quiser Aqui, tem que ver se você quiser E aí, tem que ver se você quiser Não é melhor fazer, não é melhor fazer Só o meu estilo lá pegando Pegando aqui, não é melhor fazer Meu Deus Meu Deus Eu tava na pré-internação E eu esqueci Quantos quilos você pesa o paciente? Rodrigo, o seu... Não, 95 Então... Tá espetacular Porque ninguém fez esforço nenhum até agora Pronto E aí, se você achar que você fica mais seguro Coloca ele na mão E algum lugar Vai segurar aqui É É É É É É Então, mas se ele não estiver consciente Ele pode desmaiar aí Você pode encostar, deitar, deitar Deita aí É, muito bem Tá, mas inconsciente nem vai aí Não vai aí Não vai aí É Aqui eu tenho alça Se você precisar Deitar Vou tirar Vou tirar Sim Posso tirar pra gente? Sim